É assim que é a vida, favela e os cria Trocando o dia pela noite só na correria Nossa meta tu já sabe, nosso objetivo Tipo os três mosqueteiros, defende os amigos Um por todos, todos por um, nós somos família Tá na chuva é pra se molhar e nós não sai da trilha É treinado, tá na pista, então joga a granada O meu bonde aqui é forte e na missão não vai Mas como é todo lugar, aqui tinha uma pedra em falso Tentando pegar atalho, pensando que era sábio E o aliado agora virou inimigo Você fortalecendo ele de traição contigo Tava pensando que ia passar despercebido E foi se exaltando no passar dos dias Passando até por cima da nossa hierarquia Mas a fruta podre, ela cai por si só E ele foi caindo de perfeito dominó Mas quem diria que o moleque hoje estaria no chão Ontem mesmo sorridente, estava com o poder nas mãos Assim você conhece o homem, o homem aprende uma lição Que tem a lei do retorno pra ensinar os vacilão É assim que é a vida, favela e os cria Trocando o dia pela noite só na correria Nossa meta, tu já sabe, nosso objetivo Tipo os três mosqueteiros, defende os amigos Um por todos, todos por um, nós somos família Tá na chuva é pra se molhar e nós não sai da trilha É treinado, tá na pista, é treinado É treinado, tá na pista, então joga a granada O meu bonde aqui é forte, na missão não falha É assim que é a vida, favela e os cria Trocando o dia pela noite só na correria Nossa meta, tu já sabe, nosso objetivo Tipo os três mosqueteiros, defende os amigos Um por todos, todos por um, nós somos família Tá na chuva é pra se molhar e nós não sai da trilha É treinado, tá na pista, então joga a granada O meu bonde aqui é forte, na missão não falha Tchau